É isso aí pessoal, sexta-feira, 31 de outubro de 2014, Avenida na Costa, Santos, tempo nublado, olha o que vemos aqui, nosso amigo Trollibus, caracterizado aí com motivos históricos, lembrando, convidando as pessoas a fazer aquele passeio no Centro Histórico de Santos, onde há muitos lugares para serem visitados. Então é bem legal essa vocação do Trollibus, também fazendo uma menção ao turismo santista. Avenida na Costa, uma das principais santos, com as suas palmeiras imperiais, e sempre o agito aí da região do Gonzaga. É isso aí pessoal, sexta-feira nublada, final de semana se aproximando, hoje é Halloween, 31 de outubro, e algumas festas da fantasia aí rolando. Ok? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.